O Jack já tem 29 anos de contribuição ao INSS, mais de duas décadas trabalhando no controle de qualidade da fabricação de tanques metálicos. Ele quer se aposentar daqui a seis anos e por isso fez um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário mostrou algumas possibilidades e permite a você avaliar sua contribuição atual e se for necessário contribuir com um valor maior e ter um benefício perto do teto do INSS. Sebastiana é advogada previdenciária e explica que atualmente o salário máximo que alguém se aposenta no Brasil pelo INSS é de R$ 7.786. Com o planejamento, quem recebe ou recebeu valores inferiores fica sabendo quanto e por qual período deve pagar uma contribuição extra para atingir a quantia. Um exemplo, para dar exemplo fica melhor para entender. Eu recebo R$ 2.500 de carteira assinada em uma empresa X. Eu quero sair recebendo o teto do INSS. Então a gente faz esse planejamento para saber quanto aquela pessoa vai precisar contribuir em cima de qual valor ela vai precisar contribuir para receber o teto lá na frente. Lembrando que enquanto antes melhor, porque se for uma pessoa que tiver uma idade muito avançada e a vida toda contribuiu com salário mínimo, fica um pouco mais complicado de conseguir fazer esse planejamento para aumentar, para levar ela ali para receber o teto, por exemplo. O planejamento previdenciário também é importante para saber de fato em quanto tempo a pessoa pode se aposentar. Existem algumas contribuições que contam como tempo no INSS e muita gente não sabe. Nesse caso nós pegamos, por exemplo, tempo rural, às vezes consegue colocar dentro desse planejamento, às vezes é tempo de escola técnica, tempo de serviço militar. Então todo esse aparato é feito dentro do planejamento previdenciário. Uma vez solicitada a aposentadoria ao INSS, não tem como desaposentar, caso, por exemplo, a pessoa descubra que poderia ter um salário melhor. Por isso, é importante saber se todas as contribuições estão constando lá e se realmente é o melhor momento. Com o planejamento você fica sabendo quanto tempo ainda falta e qual o melhor momento para requerer sua aposentadoria.